Qual é o lugar mais seguro no carro para colocar o bebê conforto? Você sabe? Me conta aí. Gente, eu sempre tô recebendo mensagens dessas aqui, ó, como vou deixar aqui embaixo pra vocês, de mãezinhas preocupadas, porque ver vídeos, né, da Laura no carro, e ver que o bebê conforto dela tá no banco do meio, né, atrás ali no banco do passageiro, no lugar, no meio. E as mãezinhas ficam super preocupadas, eu tô sempre recebendo essa mensagem, dizendo assim, olha, toma cuidado, não pode, é errado, tu é sujeito à multa, e que cê quer, é perigoso, e que... Gente, não, não é. O banco de trás, o banco do meio do carro, é o lugar mais seguro, né, segundo pesquisas, testes e estudos, mais seguro pra você colocar o bebê conforto, o ovinho, como falam aqui em Portugal. Então, mãezinhas, não tenham medo, tá? Se seu carro tem o cinto, tem o lugar pra travar o Isofix no banco do meio, pode colocar sem medo, sabe por quê? Porque segundo estudos, pesquisas, testes, o banco do meio é o lugar que menos é atingido em acidentes, principalmente porque tá longe das portas, ó, e não tem airbag, 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 no meio ali. Então, a criança tá muito mais protegida. Então, o banco do meio é o lugar mais seguro. Não sei de onde as pessoas tiraram, que não é o lugar mais seguro, gente, eu não sei. Lá no Brasil, a prática é muito comum de não colocar no banco do meio. Eu não sei se é devido aos carros não ter cinto, não ter lugar pra travar o Isofix, não sei se é cultural, não sei. Mas lá é muito comum isso. Aqui em Portugal, eu já vejo muita gente colocando no banco do meio, e muita gente tem medo de colocar no banco do meio, como algumas mãezinhas já me relataram, já chamaram minha atenção, achando que eu estava fazendo errado. Mas não, gente. O banco do meio é o lugar mais seguro, tá? Vocês podem colocar sem medo. Se tem dúvida do que eu estou falando, dá um Google, né, que é a resposta que eu falo pras mãezinhas. Dá um Google, porque eu não consigo explicar, convencer ninguém. Porque quando vocês pesquisam, vocês vão ver lá os estudos, justificando, informando por que que o meio é o lugar mais seguro, tá? Justamente por isso, por estar longe das portas. Em caso de acidente, a criança fica extremamente protegida ali. Fica mais protegida, né? Que quem protege mesmo a gente é Deus. Outra coisa, o segundo lugar mais, menos perigoso, é atrás do banco do motorista, tá? Então, vocês já sabem. E o terceiro lugar mais perigoso, que não é recomendado, é atrás do banco do passageiro. Por quê? Porque nos acidentes, segundo pesquisas e estudos, nos acidentes, o lado do passageiro é o lado mais afetado nos acidentes de carro. Então, eles falam que o lugar menos seguro é atrás do banco do passageiro. Olha pra vocês verem. Então, se seu carro tem a possibilidade de colocar no meio o ovinho, o bebê conforto, coloque, tá? Se tem dúvida, pesquisa, que vocês vão ver que o que eu estou falando não é achismo meu, tá bom? Então, é certo que tem carros que não tem como colocar, enfim, paciência, eu não sei porquê. Mas o lugar mais recomendado é no meio, tá, mãezinhas? Então, vocês fiquem em paz aí. Porque sempre que eu estou postando vídeo da menina Laura no carro, vocês falam que é perigoso, né? Já recebi quatro mensagens dessas que eu mandei aqui pra vocês. E eu fico feliz pela preocupação de vocês, obrigada. Mas eu estou fazendo certo, tá? A prática correta é essa mesmo. Eu sei que tem muita gente que não sabe disso, né? E eu sei que tem muita gente que sabe que faz isso. E me conta aqui nos comentários se você sabia que o banco do meio é o lugar mais seguro. Você faz isso? Você coloca no banco do meio? O seu carro tem como colocar no meio? E eu quero saber, tá? Vamos papiar e compartilha esse vídeo pras mãezinhas que não sabem, né? Porque tem muita gente que acha que não. Como a menina me relatou, na própria autoescola falam pra ela que não, que o banco do meio não é seguro. Gente, não entendo isso, sério. Quando você vai pesquisar no Google, você vê lá, né? Eles explicando muito bem o porquê. Porque já foram feitos testes e tudo. E o banco do meio foi realmente considerado. Claro que não tem lugar mais seguro. Quem garante segurança extrema pra nós só é Deus. Mas, em casos de acidentes, a propriedade do bebê sair bem do acidente com vida é no banco do meio. Porque ele tá longe das portas e ele tá longe de airbag ali no meio. Outra coisa, mãezinhas, vocês se atentem. Quando colocar o bebê atrás do banco do motorista ou atrás do banco do passageiro. Não é muito recomendado atrás do banco do passageiro não, tá? Se atente de desligar os airbags, tá? Desligue, porque tem muita gente que não faz isso. Pega o carro, sai. Ou não mantém a prática de deixar desligado. Ou usou o carro. Enfim, gente, sempre se certifique que está desligado. Eu já, o meu já anda desligado. Pro banco, né, do... Atrás do motorista. Que eu vou sempre atrás com ela, mas eu vou atrás do banco do passageiro. E ela vai com a cadeirinha no meio, né? Então, o meu fica ligado. E o outro, do banco do motorista, fica ligado também. Porque, se caso a gente carregar alguém. Mas, por quê? Porque a gente tá sempre colocando a cadeirinha no meio. Mas se você tem a prática de não colocar no meio, se certifique que o airbag está desligado, tá? Por favor. Porque é muito perigoso. E é isso. Me conta aí se você já sabia disso. Né? Eu quero saber. Compartilha esse vídeo. Me segue pra mais. E comenta aqui. Vamos papiar sobre isso. Porque eu acho que é uma informação muito útil. Porque, pelo que eu percebi, muita gente ainda não sabe. E muita gente tem medo. E muita gente pratica o errado. Porque é o que é pregado por aí. Que nem a menina falou. Na praia autoescola, eles falam que o meio não é seguro. Sendo que tem estudos, testes que já comprovaram que o meio é seguro. E é o mais recomendado, tá? Então, é isso. Beijinho. Me segue pra mais. E até o próximo vídeo. Olha o meu ruído de fundo. Ô, Laura. Não faz um vídeo sem você fazendo ruído de fundo, né? Ó, beijo. E aí, eu vou dar uma olhada aqui. E aí, digamos, eu vou te dar uma olhada aqui.